Isso, um grande chance sempre aí na atividade. Está aí na companhia. Um abraço. Pensar a Cidade Com Bruna Subtits Vamos pensar a cidade. Eu estou aqui com uma informação, trouxe na semana passada a notícia da justiça ter sentenciado, então, como nula a lei que alterou o regramento urbanístico ali na região da Fazenda do Arado. Essa sentença da quarta-feira passada, dia 5 de junho. E o pessoal ali envolvido no movimento Preserva Arado também Preserva Belém Novo e outros grupos aqui da cidade informam que eles seguirão com um pedido aqui, deixa eu só trazer certinho para não errar na informação de uma campanha para a implementação de um parque natural na área visando garantir a preservação deste patrimônio natural, histórico e cultural de Porto Alegre. Essa campanha, então, lançada oficialmente hoje vou buscar mais informações, assim como também estou aguardando um retorno por parte da empresa proprietária do terreno e da Prefeitura de Porto Alegre sobre o que farão a partir da sentença que anulou a lei se ela será, se irão recorrer à instância superior e se vão tentar reeditar esta lei, qual é a intenção do Poder Público e qual será o encaminhamento por parte do proprietário ali do terreno. Mas temos esses grupos mobilizados em torno da campanha Preserva Arado que então já lançam este pedido, essa intenção de transformar aquela área em um parque natural pelas características que a região ali agrega. tem mata nativa a ser preservada, é uma área de proteção ao ambiente natural com mata atlântica e também com o bioma pampa, tem área de banhado, tem uma parte ali do terreno em que se encontrou registros arqueológicos que remetem a comunidades indígenas que teriam ali vivido e há uma tentativa de reconhecimento de parte daquela área também como um território indígena. então em torno de todas essas informações que se tem a respeito do terreno tem esse pedido então de transformação da área em um parque natural da fazenda do Arado, acompanharemos aí, eu seguirei acompanhando este caso aí daqui para frente. 14 minutos faltando.